Pioneer SPH DA138TV Este equipamento pertence a um cliente que trouxe até a nossa oficina instaladora para verificar a falha no funcionamento. Neste momento inicial deste vídeo, já pode se ver a multimídia funcionando normalmente sem nenhum problema nas suas funções. Foi reparado o defeito que ocorreu provavelmente por uma falha em um componente específico no caso um capacitor. O cliente disse que a falha ocorreu depois de conectar o celular na entrada USB. Levando em consideração que este aparelho foi desenvolvido para aceitar a conexão via USB com o iPhone, não deveria provocar nenhum problema grave ter conectado um aparelho de smartphone na conexão USB, mesmo este estando com a bateria descarregada. Mas aparentemente foi isto que provocou a falha do capacitor e a entrada em curto na linha de alimentação de 5V do USB. Logo a seguir, no prosseguimento deste vídeo, será visualizado a área onde ocorreu o capacitor. o problema e a troca do componente é variado. A extensão do problema foi de tal forma tão grande que o curto provocou a queima do fusível do rádio e do carro. Númeroesse mandativo Alô Amém. 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 Defeito em curto. Queimando fusível. Tá com outro fusível aqui. Já resolvi o problema. Liguei ele, botei a fonte em baixa emperagem. E procurei o consumo excessivo. Vou tirar a placa aqui pra mostrar qual componente que tava com problema. Ó. Medi os olhos de entrada. Não estava em curto da fonte. Continui seguindo energia. Senti que tava aquecendo. Essa área da placa. Pensei que podia ser o processador que trabalha com USB. Tá escrito aqui. USB 5. Não seguir pra ver se ele faz a parte da alimentação dos 5 volts do USB. Ou ele faz todo o processamento do USB. Mas o defeito não era ele. O defeito era esse capacitor. Já foi trocado. Estava em curto. Um curto tão grande que chegava a queimar um fusível de 15 mp. Não chegou a derreter a placa. Depois de substituído. O consumo. Desapareceu. Consumo excessivo. Agora vamos fazer a remontagem e os testes. Aqui tá a placa principal. A caixa. O dissipador. O alimento dissipador. O trajista de saída. Aqui tá a tela com o flat. Vamos fazer a remontagem. Uma demonstração de algumas funções básicas do aparelho. Mostrando assim que ele tá em pleno funcionamento. Aqui a gente pode selecionar. Entre ele ficar em modo stand by. Aguardando alguma função. Ou off. Selecionando a função. Rádio. Eu já mandei ele fazer uma busca automática aqui no BSM. Dessa forma. Ele procurou e gravou essas emissoras. Automaticamente nesse menu de memórias gravadas do rádio. Seis na FM1. Que ele mostra aqui. Depois. Se selecionar novamente. Ao colocar na FM2. Ele vai gravar as mesmas seis. Só se deslocar o carro para outro lugar. Quando ele estiver instalado. Ele vai gravar novas emissoras. Que tem por preferência. A ordem de potência daquele lugar. Quanto mais forte. Ele coloca em primeiro lugar. No caso aqui. A rádio mais próxima. É a Univale FM. Que fica aqui próximo. E ele colocou em primeiro lugar. Essa foi as seis primeiras emissoras selecionadas. Então ele tem condições de botar mais seis na FM2. Mais seis na FM3. E a AM2 que. Não tem mais emissoras aqui na região. Próximas. Mas ele tem espaço para colocar mais seis. Ele não tem AM2 então. São só seis emissoras na AM1. E pode pegar as novas concessões de rádio FM. Que saíram. No início da frequência. Vamos a outra função. TV. Ele já está com algumas memorizadas aqui. A antena está no mesmo nível que ele. Em cima da mesa. Aí ele não consegue pegar. Algumas emissoras que ele mesmo colocou na memória. Eu peço para não tentar. E seleciono outra emissora mais forte. Aí ele pega. Temos ainda. Aqui em demonstração. Agora ele entrou na forma. De arquivos de vídeo. Pode ser selecionado aqui. Vídeo. Música. Ou foto. Aqui no caso. Ele está tocando um arquivo de vídeo. Que está dentro do pen drive. Ele seleciona aqui. Os vídeos de teste. Ele tem aqui. Ele tem aqui. Gravado alguns arquivos de vídeo. Em formatos diferentes. Para fazer teste em aparelhos. Que aparecem aqui na. Oficina instaladora. Se quiser passar. A música. Agora ele vai mostrar. Só as pastas de música. Música. Ele está ligado aqui. Com duas. Meia-move da Bravox. Ele está com um grave bem forte. Entrando. No menu de equalização. É possível deixar o som mais suave. Um pouco mais agudos. E reproduz. É melhor. Na gravação de vídeo. O grave não sai muito bem. Música. Música. Aqui. Quando se entra no menu de equalização. Também já tem a disposição. Aqui os outros menus de configuração. Que é para acionar a entrada. Auxiliar de vídeo. Quando pode ser ligado. Dispositivo interno. Externo. Entrada auxiliar de áudio externo. Música. Essa função aqui. Quando acionada. Às vezes bloqueia a entrada USB. Que deixa ela liberada. Para entrar. Smartphone. Outros dispositivos. No tal do USB. Música. 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 Modo de demonstração. Está desligado. Música. Informação do firmware. Caso tenha alguma atualização para fazer, na página da pane tem os arquivos. Ajuste de brilho e contraste. Ligar a luz junto com a iluminação do painel, as luzes dos botões. O restauro de configuração para ficar original. Vários fundos de tela. Agora a forma de mostrar o relógio na tela também. Vamos selecionar, por exemplo, o vermelho. Entrando na engrenagem aqui também entra naquele mesmo menu de configurações. Nesse menu de iluminação é possível trocar a cor do botão lateral. Aquele outro menu que tinha lá não trocou. Pode fazer um menu de cores personalizado, caso não consiga ali as cores igual ao do painel. O tema aqui não mexe na ação dos botões. Desabilitar ou desabilitar o relógio. Olha o formato relógio esquisitão aqui. Olha o formato relógio esquisitão aqui. Uma das funções que mais torna o painel apreciado pelo pessoal que gosta de qualidade de som do motivo é as funções de áudio. Mais qualizador gráfico. Controle de fade e rebalanço. Controle de fade e rebalanço. Certo a pouquinho. Nível da fonte. Para deixar todas as fontes equilibradas. Rádio, CD, rádio, USB, TV... Quando troca de funções para ter um equilíbrio entre o volume. Normalmente essa é bem desnecessária porque a gente não sabe qual vai ser a programação que vai estar na hora, qual vai ser o nível da gravação do pen drive, por exemplo. para ficar tudo igual, desligar o subwoofer, o nível de passageiros, o nível dos alto-falantes em cada local de cada passageiro. A frequência do subwoofer, que no caso seria a potência em dBs. No retrocedo muda a frequência, está para 25 Hz, agora 250 Hz. Agora no front, filtragem 25 Hz ou 250 Hz. Traseiro, quantos dBs eu quero na saída e qual a frequência que eu quero nos traseiros. Então esse é o filtro HPF atuando aqui nos traseiros, filtro HPF atuando no subwoofer, novamente filtro HPF atuando nos frontais, tanto na frequência quanto na potência em dBs. É um corte de frequência muito mais específico que uma forma de salvar as configurações. Ou carregar configurações que já tenham sido salvas. Essa função controla o loudness, o nível que o loudness opera no equipamento. que é um reforço baixo, um reforço médio ou alto em baixos volumes. Para compensar a perda auditiva que tem no ouvido da pessoa. Quase todo equipamento que não tem loudness, quando a gente coloca o volume baixo, ele perde o rendimento em agudos, médios e graves. E a Pioneer dá um jeito de compensar isso, botando essa função. Controle automático de nível. Recuperador de som. Tipo de câmera para ser usada na ré. Power NTC, Power M, Power N. Também os padrões para auxiliar e para entrada de vídeo. Vários padrões. Pena que não tem um padrão HD aqui para câmera de alta resolução. E aqui os atributos da conexão Bluetooth. Vamos tentar fazer um sincronismo de pareamento do aparelho por Bluetooth. Ligando o smartphone, ele já achou aqui na lista dos dispositivos. Autorizo aqui na tela do aparelho também. Já está emparelhado. Tudo bem, vamos, vamos, te mostrar cá isto. Tão confiável já está na próxima hora. E aí, voltamos. A86. A62. A71. A71. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vai ficar como área de trabalho e boot. Agora eu vou sair dessa função. Vou entrar aqui em tema. Aqui desliga, aqui usa gráficos, acompanha a música e aqui usa a foto que eu selecionei como fundo de tela. A foto já apareceu no fundo. Agora eu posso desligar o aparelho. Vou ligar novamente com o toque ali, terceiro ícone aqui no canto e ele já entrou com a imagem do fundo do modelo na marca do veículo do cliente. Agora eu vou fazer um teste com a câmera de ré. Eu coloquei uma câmera ligada na entrada de ré e na entrada auxiliar também. Então, aqui eu puxei um fio na traseira do aparelho, que é a conexão para a entrada de ré. Esse fio está conectado no fio traseiro roxo que faz a conexão na polaridade que aciona a câmera de ré. E aqui eu tenho 12 volts direto na alimentação da fonte, com a bateria do carro seria. Quando eu conecto, surge a imagem da câmera de ré. As barras. Essa barra que determina a aproximação. E o obstáculo, quando está ligado a câmera de ré. Desconectou. Conectando. Além dessa função de acionamento, que vai ser feito pelo positivo que alimenta a lâmpada de ré do carro. Nesse caso, em carros mais modernos, que usam LED e usam sistema de rede CAM, é necessário botar uma interface que faça essa função. E avisar para o rádio que a reta é engatada para ele poder acionar o fio roxo lá com 12 volts e entrar a imagem. Também eu botei um cabo Y na entrada de vídeo, dividi o sinal da câmera de ré e liguei aqui na entrada de áudio e vídeo. Esse é o sinal da câmera de ré. Além disso, o próprio dispositivo tem uma entrada direta da câmera de ré. Se a câmera não for acionada pelo sinal que vai para a lâmpada de ré, ela tiver um 12 volts constante. Ou até um 12 volts acionado pela saída de remoto do rádio, ela vai ficar sempre ligada junto com o rádio e vai poder gerar essa imagem. Só que tem um desgaste maior da câmera e logo ela vai dar problema, chegar no fim da vida útil, porque ela vai ficar ligada ao mesmo tempo que o rádio, mesmo sem ser acionada, gastando o dispositivo interno dela e a vida útil dela vai ser bem curta. Então, como eu não tenho um iPod aqui, mas eu tenho um iPad, eu posso conectar o iPad na entrada USB do aparelho. Entrar na função iPod e ele está tocando o áudio do vídeo no aparelho. O que é isso? Estão as músicas executadas no iPhone e iPod, que vão ser mostradas aqui na guia do aparelho. Como também os botões aqui controlam a mídia. Agora está na função demonstração, conectando o pendrive, mudando a função áudio-vídeo, USB. Usando o Mix Tracks. Agora ele faz mixagem entre os arquivos que estão gravados dentro do pendrive. Entre um arquivo de música e outro, ele coloca um efeito de áudio. Todas as trocas de músicas são mixadas. Desabilitou o Mix Tracks. Agora não tem mais mixagem. A troca é com espaço de áudio. Como no Tectanha, muda os gráficos no fundo, quando usa a função Mix Tracks. Desabilitando o modo de demonstração. Configurações no Mix Tracks. Modo de reposição. Efeito de vídeo ou não. Efeito de corte ou não. Configuração do efeito. Esse aparelho é um dos que tem as configurações mais completas para o Mix Tracks. Os aparelhos mais simples que tem Mix Tracks. Se não tem todas as opções. Farei agora um resumo do que foi tentar habilitar a função de aplicativos na conexão com o telefone Android nesse Pioneer. Desde o início, eu já suspeitava que, por o aparelho ser do ano de fabricação 2019, não haveria mais compatibilidade com dispositivos mais novos. Os smartphones estão sempre atualizando o sistema operacional, o que poderia ser a causa de um mau funcionamento na função app. Mesmo assim, eu instalei o aplicativo app RadioMod, baixando mesmo na Play Store. Já com o smartphone conectado com o Pioneer, via cabo de programação, a tela inicial do aplicativo abriu depois de tocar no ícone criado na área de trabalho. Mas essa foi a única funcionalidade, porque os poucos aplicativos que são expostos como aceitos, depois de instalados no smartphone, não carregam a imagem na tela. Verifiquei o número da última atualização de firmware e já existia uma nova para download no site da Pioneer. Seguindo todos os procedimentos detalhados no site, concluí com sucesso a instalação. E mesmo com a última instalação concluída, não apareceu nenhuma possibilidade de adquirir um novo aplicativo, além de não espelhar novamente na tela. E assim fiquei sabendo que a obsolescência programada atingiu também este modelo. Colocando assim, fora de uso, uma função onde poderia ser possível espelhar aplicativos como Waze, Google Maps e até YouTube. É bom ficar ligado, quem pensa em adquirir um equipamento desse, achando que vai ter espelhamento. O básico de som e qualidade está presente. Tecnologias mais novas no campo da interação com o usuário via internet foram descontinuadas. Isso já acontece em aparelhos até mais novos que esse. Que aos poucos vão deixando de funcionar, como YouTube, por exemplo. E quem tem outro item eletrônico em casa, como televisores, já deve ter notado também que os aplicativos vão sendo desabilitados. Até ficar quase sem uso a interação do aparelho via internet. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí